Oi pessoal, eu sou a Silvia, sou bióloga pela Universidade Federal de São Carlos e mestranda do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da mesma instituição. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa para vocês. A minha pesquisa é financiada pela CAPES e o meu objeto de estudo é o Programa de Coleta Seletiva Solidária da UFSCar aqui do Campo Sede, no município de São Carlos. É um programa que está em adequação ao Decreto Federal do ano de 2006 e este decreto institui a separação e a destinação dos resíduos sólidos gerados pelos órgãos públicos federais às cooperativas de trabalho de catadoras e catadores de materiais recicláveis. E no nosso caso, a UFSCar atua em parceria com a Coopervida, que é a cooperativa que atende a coleta seletiva aqui do município de São Carlos. Programas dessa natureza apresentam alguns entraves e problemas na sua execução. problemas como o baixo engajamento da academia nas ações do programa. E a gente observa esse baixo engajamento com o uso incorreto dos equipamentos ou mesmo com o descarte inadequado de resíduos. E a minha pesquisa vai propor artefatos tecnológicos e que, nesse caso, serão indicadores como ferramentas de análise e acompanhamento de programa de coleta seletiva solidária em universidade, de modo que esses indicadores apontem para os aspectos favorecedores no engajamento acadêmico nas ações do programa. É uma pesquisa que envolve a inclusão social na medida em que vai trabalhar com as atrizes e os atores sociais que estão atuantes na cadeia formal da reciclagem, ou seja, vai atuar em parceria com a Coopervida e internalizar as demandas que forem sinalizadas por esse segmento de trabalho e também com as demandas e necessidades que se mostrarão no ambiente acadêmico. É uma pesquisa que vai de encontro também ao que é defendido pelo campo de estudos da Ciência, Tecnologia e Sociedade, ou estudo do CTS, em que envolve a dimensão social no desenvolvimento da tecnociência. E como essa mesma dimensão social, ela influencia e é influenciada no fazer científico e no desenvolvimento tecnológico. E com isso, a minha pesquisa vai buscar maximizar os ganhos nas esferas socioeconômica, ambiental e cultural que decorrem de programas de coleta seletiva solidária.